Um, dois, três, dois... Bom, estamos ao vivo. Boa tarde, doutor, doutora, boa tarde, pessoal. Uma honra enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é encantando o seu cliente. Muito bem-vindos. Eu quero saber quem está... Eu sei que está no início, o pessoal está chegando. E hoje a gente está começando no horário. Hoje a gente está começando no horário. Quero convidar vocês, se vocês ainda não viram o fórum, o replay do fórum já está disponível. Enviei o link por e-mail. E, assim, uma honra, sempre uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. Hoje eu estou com a doutora Thaisa Vitória aqui do meu lado, ambas num cenário preto. A gente não está no mesmo lugar, não. Acreditem, a gente está num cenário preto para conversar com vocês. Por quê? Porque a atenção de vocês tem que estar na gente, no que a gente vai falar aqui hoje. Para falar com vocês de um assunto que é extremamente importante, porque, principalmente, eu acredito que não adianta você só atrair. Você precisa ter foco em todo o processo, no fechamento do seu contrato. E depois do seu contrato, você precisa, digamos assim, continuar. Você precisa estar imbuído de continuar essa relação. Porque aí é que a sua relação realmente vai demorar. Não é só no início. Ela vai demorar um período. Sobretudo se a sua ação não for extrajudicial, não se resolve rápido. Ou se não depender de mediação. Ou seja, você precisa de um período para estar com o seu cliente, em contato com o seu cliente. E, nesse momento, a gente precisa se preocupar com estratégias de encantamento desse cliente. Até porque a gente trabalha, digamos assim, com essa... E todo mundo fala isso, mas fala, fala, fala. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você realmente implanta? Todo mundo fala em fidelização. Mas como é que eu vou fidelizar meu cliente? Todo mundo fala em... Ah, o segredo do sucesso é conseguir os primeiros clientes e fidelizá-los. Mas o que você faz realmente para fidelizar esse cliente? Mais ainda, o que você faz para encantar esse cliente? Que atendimento especial é esse que você faz para encantar o seu cliente? Essa é a pergunta que eu deixo no ar hoje, agora. E se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Daniela Mascarenha, sou Relações Públicas, especialista em marketing jurídico. Trabalho com gestão jurídica e marketing jurídico há 15 anos. Sou consultora de advogados. E estou aqui ao lado da doutora Thaisa Vitória, que vai se apresentar nesse momento. Por enquanto, muito bem-vindos. Eu quero que vocês se apresentem, digam de onde são, para a gente ter essa interação. E suas perguntas e respostas vão deixar essa live muito mais especial e muito melhor. Vamos lá? Thaisa, com você. Boa tarde, doutores. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar compartilhando esse pedacinho de tarde com vocês, esse final de tarde com vocês, pós-feriado. Eu sei que muitos ainda estão meio desconectados do relógio, porque teve essa interrupção na semana e agora já estamos verando ao fim de semana. Quem não sabe, quem está voando por aí, esse nosso encontro de hoje é parte do Fórum Advocacia de Referência, que tem o objetivo de apresentar a vocês a jornada do cliente, como reduzir o tempo entre a atração e a contratação e como fidelizar esse cliente, criando possibilidades de renda recorrente para qualquer perfil de cliente, modelo de advocacia. Ontem estivemos juntas falando sobre criação de renda recorrente, falamos sobre um caso real, de oferecimento de proposta jurídica numa ação de divórcio extrajudicial. Quem não acessou ontem a nossa aula ao vivo e se cadastrou, vai ter notícia da gravação quando estiver disponível. E quem ainda não se cadastrou, no fórum que caiu aqui de paraquedas, ainda dá tempo de se matricular gratuitamente no fórum. Advocacia de Referência, porque ainda temos... Ao final, vocês vão saber a agenda atualizada dos eventos maravilhosos que ainda vão acontecer. E quem estiver entrando agora também tem acesso às gravações do que a gente construiu até aqui. Quem não me conhece, o meu nome é Thaísa Vitória, e eu atuo auxiliando advogados, estudantes de direitos também, durante vários anos, nessa parte de carreira, autodesenvolvimento, negócio jurídico. Então, nesse projeto aqui, eu uni forças com a Daniela Mascarenhas para a gente apresentar um sistema simples, um sistema de aplicação muito intuitiva e já testado e muito seguro, seguro para vários tipos, se não qualquer tipo de advocacia, obter o resultado que necessita, que é a sustentabilidade da carreira jurídica. Então, esse é o nosso objetivo inicial hoje. Vamos falar sobre o encantamento do cliente. E aí, muito se fala sobre fidelização. Muito se reclama a respeito de desvalorização profissional por parte do cliente. O cliente abusa, o cliente liga nas horas impróprias, o cliente não confia no seu trabalho, o cliente leva a proposta do advogado para o concorrente, o cliente contrata o advogado, não paga o que é devido, e aí ele leva o caso dele para um outro porque ele não confia no feedback. Enfim, é muito comum esse tipo de queixa de relacionamentos estucados, de relacionamentos, muitas vezes, violentos entre advogado e cliente. Então, a gente não tem como falar de encantamento sem falar de mentalidade, mentalidade empresarial na advocacia. Por quê? Se, de alguma forma, essa ligação do cliente parece repetitiva, incômoda, o que o cliente representa? O que a ligação do cliente representa? O que a notificação de uma mensagem de WhatsApp do cliente representa para você? Isso vai falar da sua gestão interna, isso vai falar da qualidade dos serviços que você está prestando, e isso vai falar da forma como você está se comunicando com ele, o tipo de relacionamento que você está inserindo com ele e também vai falar do perfil de cliente que você está atraindo. Então, a gente vai oferecer aqui alguns caminhos para essa questão da fidelização, fidelização do encantamento. Que o encantamento, eu vou deixar a Dani falar mais ou menos o que seria o encantamento. Não, antes da gente chegar aí, eu queria fazer, inclusive, uma reflexão, Taísa, junto com você e com as pessoas que estão aqui presentes. Gente, vão colocando aqui nos comentários quem vocês são, de onde, para a gente ir interagindo. Tá? Eu queria realmente fazer uma reflexão, porque é o seguinte, todo mundo aqui é cliente, todos nós somos clientes. Eu brinco até com meus filhos que nós somos clientes desde quando a gente nasceu até a gente morrer, porque é uma relação... Nós somos clientes, a gente foi cliente da maternidade quando a gente nasceu, e se você não nasceu na maternidade, nasceu de uma parteira a parteira, você também foi cliente dessa parteira. Até quando a gente morre, ou seja, a gente não para de ser cliente nunca. E a reflexão que eu faço é por que a gente cobra por que a gente acha o cliente chato num determinado momento, mas a gente é chato enquanto cliente do outro momento. E é exatamente por que você reclama quando você é cliente. Eu não sei se vocês estão me vendo bem, ou se está travada a imagem. Mas assim, por que a gente reclama tanto dessa relação com relação ao cliente? Por que nós, no papel de cliente, a gente recebe ou exerce uma função de chato sobre a atuação do negócio dos outros? O que está faltando nesse mindset que a Thaisa falou aí para a gente, digamos assim, se colocar e exercer também, se colocar no lugar do cliente e entender por que ele está reclamando de tal serviço, daquele, daquele outro. O que está faltando? Eu quero começar essa reflexão porque lá na primeira conferência, eu falei muito sobre se colocar e enxergar o negócio com o olhar do cliente. E quando a gente fala de encantamento, quando a gente fala do que é o diferencial de um serviço, não é o que você acha sobre a sua advocacia, mas é ter a percepção desse cliente sobre o seu serviço e sobre a sua advocacia. Não é à toa, viu Thaisa, que grande parte das grandes, estou falando das grandes empresas porque ela perdeu de verdade, as grandes, ela perdeu esse contato direto com o cliente. Mesmo utilizando as ferramentas, ela perdeu esse contato direto com o cliente e ela perdeu esse termômetro de saber o que ela está encantando, o que ela está frustrando o cliente. Ela até sabe por quê, o quê, mas ela não sabe por quê. E pior ainda é que muitas perderam o controle com relação a essa cultura, a não ter essa cultura do atendimento implantado nas organizações. E sabe o que é que isso está gerando? Uma corrida para você fazer análise e pesquisar, sobretudo grandes empresas, os seus franqueados, aquele que atende o cliente final. Eu estou falando isso porque, assim, a Apple, a Apple, por exemplo, e outras empresas grandes, nunca se investiu tanto em pesquisa de cliente oculto. Você sabe o que é pesquisa de cliente oculto? Aquela pesquisa em que a grande empresa, o fabricante, a indústria, que muitos não têm contato ou não têm contato completamente com esse cliente final, contratam outras empresas para verificar como é que está sendo o atendimento, não só nas suas lojas, mas também nas lojas de representantes que vendem seus produtos. Para saber se esse serviço que tanto essas marcas preconizam realmente está sendo percebido e aplicado na ponta. Para vocês entenderem, e assim, está cada vez mais frequente das pesquisas sendo contratadas para que pesquisadores passem por clientes e verifiquem esse atendimento na prática. Isso é você se preocupar com atendimento e encantamento com o cliente. Por isso, eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Realmente, vamos fazer uma reflexão. Porque não é conhecimento de direito que a gente está falando aqui. A gente está falando de encantamento, de fidelização, de atendimento ao cliente. O que você faz de diferente? O que é? Porque não basta dizer é o atendimento. Isso aí você não tangibiliza nada. O que você realmente está fazendo para que o cliente fique preso, preso entre aspas, a você e para que o cliente indique você para outros serviços? Que diferencial é esse que você tem? Porque não pode ser só o conhecimento jurídico. É muito mais do que isso. O que você está fazendo olhando da perspectiva do cliente para tentar alcançar esse diferencial em relação às suas concorrentes? Primeiro, eu gostaria de colocar que o primeiro passo de tudo, a gente já falou muito sobre plano de negócio, sobre modelo, mas o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, e é sério isso, é com relação principalmente à perspectiva do cliente, a gente precisa entender, sobretudo na jornada desse cliente, que ele parte de um problema específico e prático. Eu canso de ver vendedores, inclusive vendedores advogados, olhando pela perspectiva positiva com relação ao atendimento, mas a verdade é que a gente, é triste isso, mas a gente, digamos, a gente conquista o contrato e o cliente pela dor. Ele vem pela dor. Não é pelo que ele vai ganhar, infelizmente, é pelo que ele vai perder se não contratar o seu serviço. Esse é o grande viés de persuasão, infelizmente, é verdade. Esse é o grande viés de persuasão que vai fazer com que o seu cliente fique com você e até ele contrate. Esse é o grande viés. Vamos partir desse princípio que ele vem pela dor. O primeiro ponto é, para ele vir para você, você precisa entender que ele precisa ter um problema e esse problema é real. E ele também precisa perceber que ele tem esse problema, porque às vezes ele nem sabe que tem um problema. Primeiro ponto, ele tem um problema, talvez ele não perceba, talvez ele perceba. Se ele perceber, ele vai começar a procurar alternativas no mercado. Veja bem, ele não chegou em você ainda, ele vai buscar alternativas no mercado para solucionar aquele problema. Se você faz um mapeamento, lembra da primeira, da primeira conferência, se você faz um mapeamento, você facilita estrategicamente que ele encontre. Mas antes que ele decida por você, que isso é que é importante, ele vai encontrar. Mas antes que ele decida por você, antes que ele considere trabalhar com você, você precisa gerar confiança nele antes que ele decida lhe contratar. Isso é ponto pacífico, ponto fundamental. Olha o que eu estou falando pra caramba hoje, viu, Taísa? Estou compensando esses últimos dias. Primeiro, você precisa realmente entender essa jornada dele para, primeiro, ser encontrado nesse emaranhado de problemas que ele está tentando solucionar. Segundo, você precisa fazer com que ele considere você, você esteja entre as opções dele para ele contratar. E terceiro, o que você entrega de diferente das outras opções que ele tem para aí sim ele ter a percepção correta de que tem que lhe contratar. Tá? Primeiro ponto, isso aqui é o ponto de você ser encontrado até você fechar o contrato com ele. Mas aí, e você também precisa mapear isso porque você começa a encantá-lo de certa maneira até o fechamento. Só que a sua relação não termina com o fechamento. Na verdade, a relação está só começando. E você precisa entender e lembrá-lo sempre daquela dor inicial porque quando você tem consciência de qual é a dor inicial e você sabe tocar e se ouvir essa persuasão agindo e você sabe tocar nessa dor adequadamente é a certeza de que ele não vai embora. Agora, você não pode perder a perspectiva que sua organização, você, sua secretária, quem estiver junto com você ou você sozinho não pode perder de vista que esse cliente vai estar sempre impactado por você e por sua advocacia. E você precisa encantá-lo e fazer ele perceber que você está trabalhando para resolver o problema dele. Isso dentro dessa relação que muito provavelmente não acaba em um ano. Você não pode abandoná-lo. Esse é um ponto fundamental. Por isso que eu quero saber de vocês o que realmente você faz para que ele entre no seu funil de jornada inicial e que depois ele permaneça indicando inclusive ou sendo defensor e indicando você para outros clientes. Quero deixar esse questionamento aqui. Vou deixar a Thaisa falar um pouquinho porque depois a gente vai desenrolando. Me vem um questionamento aqui à mente que eu gostaria de os advogados que estão presentes se eles puxassem na memória o último atendimento que eles tiveram. Lembra aí o último restaurante shopping loja mercado hospital qualquer coisa qualquer experiência de atendimento que eles tiveram que eles se lembram como algo muito positivo. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente foi no no jantado ano passado aí foi que vocês colocassem aí no chat enquanto eu vou desenvolvendo essa questão da experiência do encantamento que vocês puxassem na memória o último atendimento que vocês têm sem lembrança de que foram impactados positivamente e que vocês retomariam aquela relação por causa do atendimento da relação que vocês nutriram ali com aquele prestador de serviço essa coisa de cliente encantado é uma coisa que merece um certo cuidado para ser colocado porque dentro da advocacia a advocacia é a profissão uma das situações mais egóicas que existem nós temos um mundo público de promover e de fomentar a democracia e a gente também tem esse esse senso de que ferramenta a justiça como um todo de que promove a igualdade ou que promove a a obtenção dos direitos né do seu cliente da pretensão que você está requerendo isso historicamente culturalmente vem inflando o ego realmente dessa classe especificamente não só dessa classe nossa mas também da medicina que tem um poderio muito grande em mãos né você tem muitas vezes a vida de um ser humano em suas mãos enfim quando a gente parte dessa perspectiva dá para entender que muitas vezes o cliente ele é visto numa zona de inferioridade mas isso não é consciente muitas vezes isso é demonstrado manifestado nos detalhes do dia a dia quando o telefone toca no momento errado ou quando existe um certo tipo de pergunta repetitiva e que eu me sinto incomodado com o questionamento daquele cliente e acontece o seguinte uma coisa que eu sempre falo eu conheço advocacias desculpe a aberração que eu vou dizer aqui agora eu conheço advocacias sem expertise técnica eu conheço advogados sem capacidade técnica que se sustentam através de parcerias eles não atuam eles prospectam e eles fazem uso de funcionários de parceiros para atender o problema jurídico daquele cliente mas eu não conheço nenhuma advocacia sem cliente eu não conheço nenhuma advocacia sem cliente desse modo se a gente entende que o cliente é razão de existir da advocacia a gente já começa a se abrir pelo menos a questionar o porquê de tamanho incômodo em determinadas situações existem sim abusos existe desvalorização postional mas você tira pela internet nas redes sociais as postagens que mais viralizam entre os colegas advogados são aquelas que fazem a exposição vexatória dos clientes são campanhas inclusive eu já compartilhei várias eu também gosto de compartilhar porque eu também fico desculpa o termo emputecida com certos abusos que acontecem de clientes mas proximamente falando tecnicamente falando aquilo só está acontecendo como um reflexo de uma má gestão de um relacionamento entre advogado e cliente um relacionamento é uma dor um relacionamento antiprofissional um relacionamento intuitivo um relacionamento que parte do zero a todo momento então os colegas que chegam a nós em consultoria eles falam assim mas eu não tenho tempo eu não tenho tempo de ficar criando mensagens de ficar mandando mensagens para os meus clientes porque o seu desejo mais íntimo está também relacionado a estar presente na mente do cliente o advogado quer estar presente na mente do cliente para que no momento em que ele ou alguém da rede de contatos dele tenha algum problema jurídico você seja lembrado como uma referência mesmo se você não seja uma referência naquela área do problema específico você é um advogado que pode indicar alguém porque você é de casa acho que o sonho perdido do advogado moderno é que ele tenha o espaço que tinham aqueles advogados de 30 a 40 anos atrás em que o advogado era advogado da família inteira que está do bairro inteiro o advogado da família como médico da família hoje a gente não vê mais dessa forma é porque a concorrência aumentou o mercado está hipertaturado mas isso acontece por falta de um sistema de comunicação padronizada e profissionalizada com o cliente e também é fomentado pela forma equivocada como o advogado enxerga o cliente então eu quero que vocês reflitam a respeito da última experiência de atendimento que vocês tiveram na sua vida porque é como a Dani falou antes da gente entrar a gente quer respeito enquanto consumidor a gente quer presença a gente quer contemplação a gente quer validação pública a gente quer poder dizer que o nosso imagina eu como cliente de advogado eu quero poder dizer que o meu advogado é uma referência pública que o meu advogado eu quero poder compartilhar com a minha rede de contato uma entrevista que o meu advogado fez na rádio ou o meu advogado na Ana Maria Braga eu quero mostrar uma reportagem de jornal uma nota uma coluna que o meu advogado que está ali mesmo que não tenha nada a ver com o meu problema eu quero eu quero ter um advogado de referência eu quero receber uma mensagem do meu advogado falando me desejando um feliz aniversário desejando um feliz aniversário ao meu filho eu não quero que ele fique me mandando brinde chaveiro imã de geladeira eu não quero que ele me mande isso eu quero que ele me mande um vinho que eu gosto porque ele me conhece eu quero que ele me mande parabéns pra minha sogra não, eu não quero que ele mande parabéns pra minha sogra eu quero que ele mande dentro do privado eu gosto dessa relação porque é dentro do privado você não vai fazer isso nas redes sociais é dentro da sua relação privada você cliente é advogado isso, Dani Alice Esbarra você falou de pesquisa com o público pesquisa de satisfação isso é um dos elementos não, não é satisfação Thaisa é curioso porque não é satisfação o que essas empresas querem saber é se essa disseminação da cultura do atendimento que eles tanto preconizam realmente está sendo seguida na ponta e estou falando enquanto agência de comunicação nós somos contratados na verdade de grandes empresas a gente acaba sublocando as pesquisas aqui no estado em função disso porque normalmente a gente é subcontratado de uma multinacional para realizar as pesquisas aqui porque a gente tem a equipe para aqui e nossa equipe é treinada para ir nas lojas de ponta tanto da própria rede da empresa como nas empresas que eles emprestam emprestam que eu digo que comercializam seus produtos para verificarem se a filosofia preconizada pela empresa de atendimento está sendo seguida pelas lojas da ponta como é que eles fazem isso? eles contam com pesquisadores treinados que se passam por clientes e vão verificar se realmente isso está sendo aplicado na prática então isso é é um segmento de pesquisa agora me respondam aí os doutores que estão não precisa gente não precisa chegar nesse ponto até porque as advocacias elas são como é que se diz elas são privativas e a grande maioria é feita pelo próprio advogado por sociedade pequena mas se as empresas já estão preocupadas em atender digamos assim disseminar essa cultura de atendimento é preciso que antes a gente faça uma reflexão porque para a gente que coloca que nosso atendimento é excelente a gente precisa primeiro perceber se o nosso cliente também está percebendo isso porque pode ser que não esteja acontecer bastante o cliente vem para o atendimento online ou presencial ele vem tirar uma dúvida jurídica e eu desprezo aquele ser humano olha que loucura dentro de um universo de milhões de internautas eu fui destacado dentro de um universo de mais de um milhão de advogados aquela pessoa me reconheceu ela chegou até mim e me fez uma pergunta eu respondo essa pergunta eu respondo erradamente eu não trago essa pessoa para a minha estrutura eu não crio uma experiência diferenciada que ela queira dar continuidade à relação comigo e ela desaparece e não para por aí vamos supor que eu fui um passo adiante e eu assumi essa pessoa dentro da minha estrutura transformei esse interessado em um cliente no momento em que eu faço isso e que eu cadastro essa pessoa quais são normalmente os dados que eu vou buscar dessa pessoa eu vou buscar os dados ordinários comuns os dados que eu preciso para compor para nutrir aquele processo judicial ou aquele processo extrajudicial enfim a solução que eu vou utilizar e os dados mais básicos endereço a qualificação pessoal e profissional daquele cliente quando muito eu pergunto ali o aniversário daquele cliente a data de aniversário e nessa data de aniversário eu mando um parabéns com o logotipo imenso do escritório falando que estamos premiados muito obrigada e tal o que acontece eu perco a oportunidade através daquele contato que eu tenho com o cliente de saber o que realmente é importante para ele porque eu não sei perguntar eu não tenho um catálogo de perguntas eu não tenho uma pesquisa que ela é palatável que ela é saborosa de se responder mas que vai me gerar dados muito importantes e humanizados para que eu consiga planejar minha comunicação com esse cliente muito além de datas comemorativas ou de feriados ou do que está acontecendo com a minha advocacia ou pior do que isso pegar compartilhamento de notícias jurídicas sem nenhum refinamento sem nenhum tratamento sem enlutar aquela técnica na linguagem do cliente eu boto aquilo no e-mail para a pessoa dizendo que eu estou me correspondendo com ela ela abriu aquilo ela está dizendo ai meu advogado está me mandando isso aí beleza mas eu não o que é isso o que é isso não é nem de todo mal porque se a pessoa já está compartilhando a notícia jurídica já é diferente da maioria agora isso não tem utilidade não gera resultado isso não gera resultado de experiência de encantamento experiência de encantamento é aquela experiência que fica na sua mente na mente do cliente eu lembro quando eu penso em um advogado eu vou lembrar de você eu vou lembrar da forma como você me atendeu eu vou mostrar para os meus amigos para os meus familiares o que você está mandando para mim isso é encantamento e isso não é difícil de fazer requer-se uma melagem de negócio requer que você entenda quem é o perfil de cliente o que ele gosta de falar e requer que você saiba fazer perguntas que você tenha um roteiro estruturado de perguntas e que você faça a comunicação focada e adequada para aquilo que ele realmente precisa estar presente sem estar presente estar na mente do cliente enquanto você dorme e ele está pensando que você manualmente está escrevendo para ele olha que coisa maravilhosa o que eu gosto viu Thais até nessa comunicação humanizada ela passa até realmente ter sentido quando a gente sabe o que é relevante para aquele cliente porque o que é relevante para um não é relevante para outro então é você tem isso porque isso não pode ficar só na sua cabeça se você trabalhar com uma secretária ou com assessor ou tiver um sócio isso tem que estar na cabeça dos dois porque às vezes você não está no escritório esse cliente vai ter contato com outra pessoa e todo mundo tem que estar ciente de quem é essa pessoa o que é diferencial o que é relevante para ela porque esse contato ela precisa entender que não é só o especial seu ela tem que ser o especial do seu escritório da sua advocacia então você não pode pegar essa informação e esconder essa informação você precisa na verdade ela precisa estar disseminada na cultura do escritório cultura inclusive porque a gente precisa entender que a gente tem a média dos clientes a depender do tipo de serviço que você passa para eles então você tem a média de dores o pessoal vem por isso por isso por isso o pessoal contrata a gente para resolver esse problema esse problema mas o que é relevante de verdade para cada cliente o que realmente é diferente essa que vai fazer a diferença na sua comunicação humanizada porque vez ou outra você vai lembrar ela quando ela esquece o porquê que ela está ali e o porquê ela escolheu que isso é que é importante é gente eu vejo assim que muitos desprezam esse tipo de assuntos porque sentem como algo fantasioso como algo filosófico mas a gente está falando de lucratividade a gente está falando de sustentabilidade da sua democracia a gente está falando aqui de tempo livre a gente está falando de reconhecimento público de referência social de referência profissional a gente está falando de viver de advocacia com dignidade e conforto e o cliente é razão de existir da sua democracia de qualquer democracia então não é tratar bem porque é bonitinho tratar bem até porque não é diferencial isso não é diferencial atender bem e ser simpático não é diferencial saber escutar o cliente não é diferencial isso é elemento da construção da prestação do seu serviço jurídico a gente está falando quando a gente fala de encantamento é algo além de ser simpático e de prestar um bom serviço jurídico a gente está falando de estar presente no universo do cliente só que isso só é possível de modo sustentável se você tiver novamente ferramentas que possam automatizar essa comunicação você não tem como fazer isso manualmente você não tem como ficar ligando para cliente todos os dias você não tem como ficar disponível para cliente todo o tempo e você não tem como principalmente criar do zero criar do nada respostas para as demandas que vão acontecendo porque as perguntas vão surgindo e dificilmente os advogados mapeiam essas perguntas essas perguntas são presentes as pessoas estão buscando as perguntas jurídicas e perguntas não jurídicas as pessoas estão te dando todo o material inclusive a forma como elas perguntam é a forma como você deve responder sabe a preocupação incrível que existe dos advogados é inscrever o melhor possível escrever da melhor forma possível a forma melhor possível é a forma que ele está te perguntando inclusive as mesmas palavras os mesmos termos gente é o que vai chamar a atenção desse cliente o e-mail de um advogado o cliente espera uma linguagem de credibilidade sóbria mas dentro do universo dele você escreve dentro do universo dele usando os termos que ele costuma usar ele vai sentir uma confiança muito grande em você e ele vai pensar caramba esse advogado ou essa advogada estão num patamar técnico X é totalmente diferenciado eu gosto dessa pessoa porque essa pessoa fala de modo claro falar de modo claro nada mais é do que falar dentro do acervo de conhecimento intelectual que eles têm da forma como eles enxergam o mundo então não adianta você estudar absurdamente se você não pode manifestar tecnicamente isso para o seu perfil de cliente então perda de tempo é muito mais simples encantar o cliente do que se imagina que seja o difícil é você dar consistência o passo a passo você ter como a Dani fala você ter ô Dani esqueci a palavra tem a ver com consistência mas você você dá continuidade não importa se você faz isso uma vez por semana uma vez cada 15 dias mas a pessoa tem que saber confiar que você vai falar de novo a gente aqui em marketing fala de follow up de você realmente ter um follow up e digamos assim acompanhar junto com ele e ele ter noção de que você realmente está acompanhando toda a ação que você tem a atenção dele a atenção para ele esse é o grande ponto atenção para ele e isso não tem a ver com se submeter a abusos com estar disponível a todo momento até porque isso não passa uma boa uma boa imagem o advogado que ele está disponível o tempo todo passa uma ideia de que ele não está trabalhando ele não está trabalhando ele não está trabalhando ele não é bom se ele está totalmente disponível para mim ele não deve ser boa coisa infelizmente é isso que a mente imprime mas tem também que ter um mínimo de flexibilidade não pode ser isso isso e isso porque às vezes existe uma necessidade urgente do cliente que você vai precisar você precisa construir esse feeling para saber quando você vai abrir essa ação e quando não abrir essa ação e outra coisa Andrinha esse desejo também que eu vejo de encantar o cliente está muito ligado à sensação de valorização pelo próprio advogado se ele sente que está sendo valorizado pelo cliente ele valoriza também o cliente o que acontece é que a gente não pode esperar que esse movimento aconteça de fora para dentro a gente não pode esperar que surja o melhor cliente da face da terra que nos trate com carinho e amor a gente tem que criar é como aquela metáfora da borboleta para você atrair as borboletas você tem que criar um jardim um jardim nutritivo para atrair as borboletas não adianta você querer caçar as melhores borboletas do jardim com a terra escassa seca então se você atrai esse cliente qualificado e você sabe de precificação a gente vai ter um encontro dia 22 né Dani com a BAP e a China falando sobre precificação aqui no Facebook aqui no Facebook aberto ontem a gente fez uma conferência que a gente apresentou um caso concreto que envolve precificação que envolve estratégia para cobrar recorrência né para cobrar todos os meses ou em um período específico de um cliente que se diz por exemplo de baixa renda ou que não tem condição de pagar um horário então tudo isso está ligado se você se sente valorizado bem pago pelo cliente você investe também em estrutura claro mas se você não está atraindo nesse tipo de cliente a mudança tem que vir de você tem que vir internamente bom o que eu tinha para falar é mais ou menos isso o pessoal está perguntando alguma coisa sim tem algumas perguntas na verdade também tem muitas afirmações também doutora Mari Lúcia coloca atender bem ouvir o cliente é uma obrigação não diferencial isso mesmo é uma obrigação não é diferencial quando a gente fala de encantamento o primeiro ponto é eu preciso saber o que é relevante para o meu cliente porque que ele me contratou o que foi que ele fez a me contratar e não contratou outras pessoas no início eu falei o cliente vem pela dor identifique essa dor que fez ele lhe contratar porque muitas vezes você vai precisar lembrá-lo dessa dor sobretudo em momentos de veja bem olha só serviço jurídico advocatício a gente precisa entender que a gente está lidando com problemas reais advogado de família por exemplo está lidando com sentimentos reais das pessoas e a gente precisa também não é só psicólogo mas precisa também entender que essa pessoa está passando por um momento frágil né alimentos que o diga também advogado de família mas assim não só esse mas vocês estão resolvendo muitas vezes o problema de vida e morte de um cliente então precisa estar sensível a essas dores porque quando o cliente altera inclusive o tom com você algumas vezes educadamente você vai precisar utilizar aquela dor para que ele reflita e volte ao seu patamar real né não é se igualar no nível ou querer gritar no nível alterar a voz no nível mas apenas lembrá-lo de uma outra maneira daquela dor que ele fez ele contratar e mais uma vez eu falo estou dando outro gatilho aqui viu Thaisa que é nós somos seres humanos a gente não é atraído acreditem pela facilidade nós não somos seduzidos pelo que vai melhorar nós somos seduzidos pelo que a gente perde a não ter aquele serviço ou então imagine o que que ele vai perder quando ele perde a relação com você nós não somos seduzidos pelos ganhos mas pela perda infelizmente esse é essa questão real como seres humanos a gente não gosta de perder né a gente a gente sabe Thaisa também sabe disso que a gente inclusive paga muito mais caro para não perder um bem do que comprar um outro às vezes é viável economicamente você desistir de um e comprar outro mas você já foi tão imbuido já perdeu tanto tempo nessa questão que você não quer perder e abrir mão dessa relação de maneira nenhuma então pensem nisso inclusive nesses momentos de encantamento um outro ponto além de você entender essa jornada do cliente ou como o cliente ou se colocar na perspectiva dele um outro ponto que eu acho extremamente importante com relação a encantamento é você mapear mais uma vez falei isso ontem é o seu o que é back office o que é front office da sua jornada com o cliente e não pense que o back office não encanta o cliente porque encanta porque ele percebe quando tem alguma coisa errada ele percebe quando você faz uma comunicação vazia e que você não deu o andamento que diz que dá que diz que ia dar ele percebe mas mapeie isso porque você precisa entender o que é relevante quais os pontos de melhoria ou de resultado que ele está aguardando em cada momento em cada momento dessa relação quer colocar alguma coisa Thais eu vou olhar as perguntas aqui porque daqui a pouco a gente finaliza gente é importante dizer uma coisa a nossa proposta nesse encontro não é ensiná-los a atender os seus clientes e que vocês fazem muito bem a nossa proposta aqui é indicar que o encantamento necessita de automatização que esse relacionamento essa comunicação com o cliente necessita de recursos tecnológicos de roteiros específicos domínio no conhecimento sobre gatilhos mentais sobre estratégias de negociação estratégias de fidelização para que você consiga viabilizar essa filosofia do bem relacionado então o que a gente está falando aqui não é você tem que tratar bem o cliente isso a gente já sabe o que a gente está falando aqui é você como você vai automatizar isso como é que você vai dar dar existência no tempo como é que você vai manter isso no tempo uma rotina já tão escassa de tempo já com tantos prazos já com tantas atividades acumuladas e a sua vida pessoal também envolvida na sua rotina como fazer isso porque sinceramente só a filosofia da coisa ela vai te gerar uma reflexão mas o que vai gerar transformação na sua advocacia a ponto desse teu cliente começar a a se encantar com você falar sobre você mostrar você para os parentes amigos e tudo mais tem muito mais a ver como você está presente no universo dele na mente dele do que exatamente com o ganho da causa do que exatamente com o ganho da causa vocês entendem eu não estou querendo dizer que você não tem que prestar o serviço jurídico o melhor possível mas a gente sabe que os advogados não são em tese na maioria das vezes contratados para resultado e sim para atividade de e-mail não tem como garantir a entrega da pretensão jurídica ele não tem como garantir mas ele tem como garantir a entrega da prestação de serviço de e-mail dele mas ele só consegue tangibilizar isso estando presente no universo do cliente semanalmente quinzenalmente mensalmente tem que ter uma frequência e para essa frequência existir manualmente é impossível então a nossa proposta dentro do foro advocacia de referência é trazer sim a reflexão mas levantar a bandeira da necessidade de você inserir a tecnologia de modo de modo como é que eu posso dizer Dani? a palavra está fugindo Oi? Oi? Inserir a tecnologia de modo obrigatório mesmo dentro da sua rotina e essa tecnologia ela tem que ser sustentável não podem ser ferramentas caras não podem ser ferramentas difíceis de manusear e não podem ser ferramentas que necessitem de terceiros para manusear que você fique na mão de outras pessoas a verdade é que você precisa se empoderar da gestão do seu escritório a verdade é essa não gosto da palavra empoderamento mas eu acho que ela é bem apropriada nesse sentido você precisa se empoderar da gestão do seu escritório porque não é A, B e C que vai fazer a diferença primeiro você e é a partir de você que vai ser disseminada essa cultura porque seu escritório hoje pode ser pequenininho mas você não você tem a pretensão de crescer tenho certeza se você for aqui você tem a pretensão de crescer tá? e o quanto tipo assim não pense que você vai estruturar quando crescer que essa é uma grande mentira mentira mesmo porque não existe isso porque esse movimento ele lhe atropela porque quando você pensa que não a coisa cresceu você já construiu tanto você plantou tanto que de repente cresceu e esse negócio de correr atrás com o pneu andando quando você não estruturou no início mas é muito difícil muito mais complicado mas é muito mais difícil entendeu? então a nossa proposta é que vocês se abram para nos acompanhar para rever as gravações o que a gente já falou sobre automatização automatizar o que? muita gente perguntar mas o que está por trás disso aqui que dá certo? a gente está falando desde a primeira conferência o que está por trás do que dá certo? o que a gente ensina nas consultorias? o que a gente aprende com os clientes que estão dando certo nessa área de marketing mas não estão dando certo em outras áreas a gente está vendo ali na prática o que está funcionando então aquilo que nem a gente sabe a gente tem a oportunidade de conhecer escritórios que estão dando certo e que nos procuram não para implementar o marketing sim para gerenciar a equipe ou para fazer admissão de colaboradores e a gente está nesse meio não, e é curioso porque as pessoas acham que isso não está inserido no marketing gente, todo o processo de gestão está inserido em marketing e vice-versa não existe uma dissociação muito pelo contrário se você não enxerga a sua advocacia holisticamente nossa nossa sorry tem algum problema aí exatamente e a gente vai cada dia a mais eu gostaria que a Dani falasse agora sobre a agenda atualizada deixa eu só colocar aqui uma responder uma questão da doutora peraí doutora Joana Rocha o vídeo vai ficar disponível para replay e depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube também para disponibilizar para as pessoas durante mais tempo quem quiser assistir depois uma outra questão aqui que é o Vitor o Vitor doutor Vitor Maia do Rio de Janeiro ele ele atende os processos previdência são mais duas perguntas e a gente fecha na verdade uma não é pergunta uma é afirmação tá doutor Vitor Maia do Rio ele atende os processos previdenciários normalmente não tem audiência é ele e o sócio dele são parceiros o sócio faz a petição e ele é o responsável pela área administrativa mesmo com essa divisão de papéis bem definidas é bom que os dois tenham ciência da questão do movimento com o cliente porque não é incomum na verdade é muito comum que o cliente tenha acesso ao seu sócio e vice-versa com relação a esse mapeamento com relação inclusive a esse atendimento que muitas vezes eu cansei de ver outras pessoas no escritório fazerem não o atendimento do processo em si mas também terem contato com esse cliente então é importante que todos essa informação precisa ser socializada no escritório é como a Camila Berge fala né é todos os componentes do escritório falar pelo escritório então não importa se é o copeiro não importa se é a secretária se é o estagiário se é o segurança não importa se é o sócio sênior não importa quem seja estão falando pelo escritório então em algum momento a Maria Lúcia fala se pode compartilhar esses vídeos claro inclusive a gente solicita esse compartilhamento porque pode auxiliar os colegas alguns de vocês podem estar pensando não mas eu ainda não estou entendendo na prática como viabilizar isso aí que vocês estão falando é uma discussão que requer um processo de implantação de um sistema mais à frente a gente vai aprofundar no detalhe desse sistema a gente já falou bastante sobre o sistema antes mas aqui para frente a gente vai ser bem mais objetiva na apresentação dessas ferramentas eu quero que fique muito claro para vocês o que a gente tentou apresentar aqui em termos de jornada porque quando você entende qual é o caminho que o cliente tem que fazer dentro da sua estrutura para que ele seja atraído convertido em cliente ou indicador dos seus serviços e que depois ele seja fidelizado através do encantamento quando você entende o que está por trás a modelagem o desenho estratégico disso fica muito mais fácil pensar na execução disso compreendam tudo é pensamento e ação tudo é uma ideia e um ato então você precisa entender a lógica da coisa para depois pensar em quais ferramentas e recursos você vai precisar para executar e medir executar corrigir e medir a execução é muito mais simples do que você imagina o que não pode acontecer é você começar pela execução sem um fundamento sem uma razão sem um porquê muito estabelecido porque essa estratégia não vai ter continuidade não vai ter sustentabilidade no tempo é uma mordinha que são tantas modinhas no direito que aparecem agora eu sou youtuber agora eu vou comprar um kit de petições de ICMS isso é modinha gente vai acontecer o resultado vai mas se a tua advocacia estiver consubstanciada numa modinha quando passar essa chuva você vai cair então só colocar duas a base doutora Marilu você está perguntando se pode compartilhar o vídeo compartilhe o vídeo e eu quero aproveitar para convidar as pessoas que ainda não estão participando do fórum de advocacia de referência nós ampliamos a programação ele vai até o dia 28 de novembro é gratuito nós teremos uma conferência no domingo a gente já teve três conferências amanhã nós temos uma outra live aqui no facebook eu e a Thaisa para falar do ser indicado como ser indicado pelos seus clientes pelos seus parceiros não é desculpa amanhã não no sábado também às 17 horas a gente vai ter esse encontro no sábado às 17 horas aqui no facebook para falar como ser indicado por seus parceiros e por seus clientes no domingo às 20 horas de Brasília nós vamos ter um encontro também mas isso já em conferência na plataforma fechada ou seja você precisa fazer inscrição para participar da conferência eu coloquei agora o link do fórum de referência aqui nos comentários então se você ainda não está inscrito se inscreva que você vai receber ou via inbox do facebook ou por e-mail o link de acesso à conferência de domingo na segunda feira a gente vai ter só colocando aqui no domingo o tema da conferência é o mapa da autoridade jurídica na segunda feira nós temos um encontro no nosso perfil do instagram com a live dupla que lá no instagram é marketjuridico.com.br nós estaremos com a doutora Gabriela Macedo falando de construção de autoridade na advocacia na terça-feira nós temos também um encontro marcado aqui no facebook com a doutora desculpe não é doutora Beatriz Machinic que é a grande referência em gestão financeira e formação de preço na advocacia ou seja vai acontecer também as 20 horas de Brasília ou seja a gente está e não não para por aí gente a gente vai ter programação durante a semana toda programação de verdade durante a semana toda até o dia 28 então venham participar conosco venham contribuir conosco eu tenho certeza que vocês podem a gente não pode ter eu acredito muito nisso mas isso você assiste uma live e tem aquela concepção mas isso eu já sei e isso infelizmente isso é uma crença limitante que impede inclusive da gente desenvolver o nosso olhar para outras coisas que talvez a gente não saiba porque ninguém sabe tudo com certeza ninguém sabe tudo então você é o nosso convidado eu vou fechar aqui com uma afirmação pergunta do doutor Elton Fezan gostei muito da pergunta dele por isso que eu deixei por último viu doutor Elton atuo com microempresas o ponto de dor comum dos meus clientes é a solidão na administração isso não é só para microempresário não na advocacia também a dor de você tomar as decisões sozinho e não contar com ninguém isso é muito forte a dor de você se sentir sozinho desolado sem saber o que fazer isso é muito forte ele coloca sempre uso como exemplo os seus concorrentes bem sucedidos que invariavelmente contam com assessoria jurídica daí a necessidade dele também contratar uma assessoria jurídica esse é um dos pontos mas esse é um dos pontos mas lembre eu sei que o ser humano gosta de se comparar a outras pessoas sobretudo as mulheres mais as mulheres do que os homens e a gente a gente sabe disso inclusive tem atuações e atuações de marketing nesse sentido que a gente utiliza como não como diferencial mas como apelo de persuasão a comunicação comparativa mas não pode você também precisa focar nessa questão na dor na dor dele ao decidir por você e não por um outro advogado pergunte talvez comece a conversar com ele para você entender talvez ele nem saiba disso porque está no inconsciente dele o porquê que ele lhe contratou isso você extrai em uma conversa digamos assim nas entrelinhas de uma conversa ele talvez ele não saiba para lhe dizer isso diretamente mas nas entrelinhas de uma conversa talvez isso seja você consegue captar essa informação do cliente mas é importante que você tenha isso até porque é para você fazer melhor depois inclusive saber por que ele contratou você em detrimento de um outro de outros advogados porque enfim no mercado nós não estamos sozinhos temos diversas opções e antes de tudo as pessoas precisam considerar o problema ver quais são as soluções para depois a gente aparece em terceiro quarto lugar por que contratar a gente e não contratar outra pessoa por que contratar outra pessoa e não contratar a gente e normalmente o motivo que ele chegou até você primeiro a gente precisa saber que tipo de confiança a gente passou porque uma coisa a gente fazer outra coisa é outra pessoa perceber e você a informação que você precisa está na percepção do outro e não na sua convicção isso é que eu quero deixar muito claro tá aqui a gente precisa calçar um pouquinho a sandália da humildade eu sei que é difícil mas a gente precisa calçar a sandália da humildade para entender a pessoa que está do outro lado bom gente eu espero que vocês tenham gostado vou pedir que quem puder compartilhar essa live compartilhe tragam mais pessoas para o fórum advocacia de referência acredito que os temas que a gente está debatendo aqui são temas úteis a gente está num horário alternativo inclusive alternativo mesmo que a gente nem sabia se até audiência se o pessoal ia gostar mas que bom que vocês não desapontaram que vocês estão com a gente que bom mesmo fico muito feliz de ter vocês com a gente vou pedir para a Thaís se despedir depois eu vou me despedir e nossa a gente tem uma hora de live Thaís tô dando falar olha gratidão para a presença e quando a gente fala dessa mágica de encantamento e civilização é muito maravilhoso a gente tem o reconhecimento público do nosso trabalho sabe do nosso esforço do nosso sacrifício da nossa dedicação para o cliente de tudo aquilo que a gente sofreu nos bastidores que a gente não pode manifestar publicamente e a gente precisa de técnica a gente precisa de ferramenta mesmo a gente precisa mapear o que está dando certo com outros escritórios e até com outros segmentos profissionais outras empresas trazer para a nossa democracia principalmente aquelas estruturas mais enxutas eu falei antes disso ontem aquele advogado daquele pequeno advogado daquele advogado autônomo aquele profissional liberal que não tem uma estrutura física vultuosa mas que ele tem condições hoje através da internet de competir sim com grandes bancos em determinados segmentos então se ele tiver uma comunicação profissional um controle sobre o fluxo de informação com o cliente ele vai aparentar projetar uma imagem de grandeza muito maior do que é na verdade então a nossa proposta é isso é manifestar a grandeza para o que se acha pequeno porque a gente acredita na sua grandeza a gente acredita que o maior preço você já pagou ao escolher fazer direito a fazer o seu aperfeiçoamento a investir em tantas doutrinas em pós-graduações mestrado em tudo a gente acredita que o mais importante você já tem então o nosso papel aqui é facilitar você comunicar e dar continuidade a essa comunicação sem perder o que você já construiu até aqui como é que você pode crescer sem colocar em risco o que você já construiu até aqui o sacrifício que você já fez para chegar até aqui essa é a nossa proposta é facilitar a sua vida porque a gente investe em conhecimento de tecnologia do que dá certo na comunicação do que dá certo no marketing do que não dá para trazer isso de um modo bem mastigadinho para você então nos acompanhe esteja conosco até o final do fórum você vai entender muito mais profundamente como é que funciona esse sistema você já vai ter resultados gratuitamente nesse período se você quiser continuar com a gente você vai saber todos os termos da nossa parceria daí pra frente e parabéns pela sua presença hoje pelo seu desejo de viver dignamente da advocacia que é aquilo que você escolheu para transformar a vida das pessoas até dia 18 até depois de amanhã até sábado também nesse horário às 17 horas gente eu agradeço muito a participação de vocês agradeço de verdade é pra gente também uma surpresa que a gente nunca fez uma live no meio da semana nesse horário é a primeira vez normalmente a gente dá preferência para fazer à noite mas eu também trabalho à noite eu sou professora universitária então eu falei não Thais a gente tem que fazer mais cedo porque eu não posso faltar aula hoje tá mas eu estou gostando da interação vamos pegar o pessoal no escritório porque isso também é importante para as pessoas que estão trabalhando nesse momento vamos pegar as pessoas de surpresa inclusive bom eu quero agradecer mais uma vez agradecer a Thais que está aqui comigo parcerona que está aqui comigo agradecer a todos principalmente os que estão aqui pela primeira segunda terceira enfim vocês são ótimos são demais mesmo de verdade eu acho que nossa fanpage enfim toda a interação que a gente está tendo com relação ao fórum todo o feedback que a gente está tendo com relação ao fórum não seria a mesma se não tivesse você aí do outro lado fazendo pergunta interagindo com a gente colocando suas dificuldades enfim não seria a mesma até porque a gente não teria elementos para construir essa tanta informação que a gente construiu se não fosse você então enfim nos acompanhe veja o que a gente está fazendo nas redes sociais o fórum só vai acabar dia 28 acompanha a programação do fórum que a gente vai compartilhar com você muita coisa boa até lá tá beijo abraço gratidão enorme de verdade então a gente se vê no sábado tá abraço mesmo tchau tchau